Um ambiente especial foi criado para mostrar a estrela do evento, o Queijo do Sudoeste. Eles foram trazidos por produtores da região que já conquistaram premiação nos mais diversos concursos. O Inova Queijo é uma promoção do IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, em parceria com o SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Prefeitura de Pato Branco. Cerca de 200 produtores estão participando do evento, que apresenta palestras técnicas e demonstrações de experiências e solução na produção e comercialização do queijo. Presente no evento, o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ritigara, falou sobre a necessidade de divulgar mais o queijo da região. Por que a Serra da Canastra é tão valorizada? Porque fez um trabalho de marketing interessante. Claro que tem um bom produto, tem. Nós temos isso, temos. Temos conhecimento, temos bons produtos. Acho que falta um pouco é também gargatear um pouco mais, fazer uma estratégia de marketing adequada. Levando esse nosso conceito, também de boa qualidade, de ótima qualidade para o mundo, para o Brasil, para as cidades aqui do entorno. Ritigara falou ainda sobre o Revits, programa de revitalização da vitivinocultura, que vai investir em Pato Branco 300 mil reais este ano. São três coisas básicas, arame, palanque e muda. Nós estamos ajudando o prefeito a comprar um pouco de mudas para distribuir para aqueles agricultores assistidos que têm interesse em cultivar parreirais para produzir uva para qualquer coisa.